Sheffield United, um time tradicional da Inglaterra, fundado em 1889, campeão inglês em 1897 e em seus 30 primeiros anos de existência, ganhou 4 Copas da Inglaterra. Porém, desde então, o time não ganhou mais nada. Em 2023, foi comprado pelo Abdullah Bin Muzaid, voltando à primeira divisão, mas infelizmente foi um voo rasante, sendo rebaixado novamente. Mas como uma fênix e um bom projeto, o time ressurgiu e voltou para a Premier League na temporada 23-24. Mas tudo que é bom dura pouco. O projeto foi tão bom que despertou o interesse de outros clubes pelo nosso treinador Paul Reckbutton, sobrando assim para auxiliar Lucas Boss assumir o time às pressas. Salve galera, Lucas Boss aqui e bora começar o nosso modo carreira aqui no UFC Mobile 24. Uma série e uma ideia totalmente nova, que na moral, vai dar trabalho pra caramba. Ah, tô cansado, véi. Porém, 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 eu espero que vá ser top. Curtiu a ideia e quer mais EP's? Já fortalece com o seu like aí, seu like é essencial pra ter mais EP's. E é claro, pra não perder, sino ativado e inscrição aqui no canal ativa. Dito isso, estamos aqui com o nosso querido Sheffield United, lugar onde nós já fomos apresentados e bem recebidos. Como somos um time ali, né, de um shake, vamos conseguir investir um pouco aqui na conta, melhor, no time. Como podem ver aí, ó, temos 123 milhas para gastar. E é claro, né, vou tentar aqui ser o mais realista possível, exceto por eu ser um técnico ali, né, que tá de shortinho e... E um... Qual é o nome desse negócio, véi? E um terno laranja? Coisa linda, tá? Respeito calmo. A tabela aqui da PL já tá pronta e o preconceito começa quando estamos ali já na zona de rebaixamento. Na nossa estreia, iremos enfrentar aqui, ó, o Crystal Palace em agosto. E temos que ser realista com o nosso objetivo. Nesse início, primeiro ano é tentar nos rebaixar. É verdade. E quando eu fui conhecer o elenco, tínhamos já alguns probleminhas, como por exemplo, o over do time. Nossos over aqui não são muito bons, né, a cartinha G mais alta em 7.5. E é só a cartinha prata e é só a cartinha bronze. E talvez o mais bizarro é que o time não tem nenhum ponta, nenhum PD, PE, não tem... Não tem nenhum ponta, M, M, D, PD e PE, SA, nós não temos disponíveis. Pra não falar que não tem, tem esse Brooks aqui, mas ele é 53, né, vai ajudar no quê? Tanto que, com todo respeito a ele, eu já vou aqui, ó, rescindir o contrato, tchau. E uma outra peculiaridade desse time aqui, galera, é o seguinte. O time, ele é lotado de ADE e também de ADD. Olha o tanto que tem. O time também, apesar de não ter pontas, o que não falta aqui é atacante. Olha o tanto que tem também. Então, sem ponta, muito atacante. AD e ADD, a formação que eu escolhi é essa aqui. Formação 5-2-1-2 com esses craques maravilhosos. Eu tenho aqui, ó, meu campista, que ele é 74. Porém, olha a velô que tem esse corno aqui. 6-2, 6-4, tem uma carta bem mediana. Aí eu preferi colocar esse Koulibaly aqui, que é um pouco mais rápido. Porém, duas posições que iremos atrás de contratação vai ser, com certeza, no meio campo. E, com certeza, aqui no ataque também. Embora tenha esse Traoré, que é bem rápido e tal. Esse Arker aqui, dá pra manter ele um pouquinho na com. Tem uma cartinha com 5-4, que dá pra usar no começo. É bom e atrata cantinoso. Mas, boss, tem aí o McBurn, a lenda. Rapaziada, olha esse corno aqui. 1-9-1 de altura, muita barba, porém pouca velô, pô. 54 é embaçado. Então, de início, meu ataque vai ser esse aqui. Eu tenho somente um EMEI aqui pra conta. Somente um, que é esse McCafe aqui, que é bem mediano. Esse Hammer aqui, talvez ele seja o crack do time, pra você ver como é que é o patamar das coisas. Na questão de ADE e ADD, eu tô até que bem servido. Um ADD com boa velô. Tá apresente de gift card e não sabe aonde? Rei dos Coins. Acesse a... O ADE também tá interessante. Tem cartinha pro banco pra eu usar. Na Zaga, esse Egan aqui, eu acho ele bem lento. Mas, pelo menos, aqui nos outros lados dele, tem esse Arremade aqui. Não, cara, é anel. O nome do anel aqui tá com um ritmo ali interessante. Esse Thrust aqui também tá com um ritmo legalzinho. 1-9-1 de altura, dá pra usar. E pra deixar claro, tá? Eu tenho, literalmente, o time inteiro aqui, ó. Lateral, tem volante. Eu até pensei em usar volante nesse começo aqui. Mas eu vou dar uma seguradinha. E bom, aqui estão, em outra tela, as Lens aqui do time. O Thomas, ele é por empréstimo, assim como o nosso MEI. Só que é o seguinte. O Sheik colocou um dinheirinho no time aqui. Então, eu quero contratar um craque. E o craque que eu quero, ele tem que vir, talvez, para o ataque. Um jogador pra banco de MEI. E o meu campista titular, que eu preciso também. Então, a hora é agora de configurar o olheiro. Buscar um atacante de, no máximo, 27 anos. Um meio campista de, no máximo, 30. E um MEI até 28 anos. E eu vou mandar um olheiro lá pra Argentina. Eu vou contratar aqui, ó. Um olheiro caríssimo. E vou mandar ele pra Portugal. Pegar um outro olheiro aqui. E vou mandar ele pra Itália. E vamos ver se vai ter alguma coisa nova pra gente tá contratando. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero ter um elenco enxuto. Um elenco curto. Então, se o Osborne é o titular. Ou o Lowe é o titular. Eu não preciso mais desse corno aqui. E nem do Thomas também. Então, o Thomas, o que eu farei? Eu vou cancelar o empréstimo dele. Então, Thomas, adeus. Esse Noriton Davis aqui. Eu vou colocar ele como lista de transferências. A DD, eu já tenho dois. Então, o Serik, eu vou colocar ele também como lista de transferência. Zagueiro, preciso de bastante. Eu acho que era bom eu até comprar um. Eu subi da base um. Mas, vou deixar esse cinco aqui por enquanto. Embora eu não esteja usando volantes. Pode ser que eu use depois. Então, eu vou deixar pelo menos um volante aqui. Eu vou colocar aqui pra vender o Vinícius. E o Wharton também. E aí, se por acaso eu vender um deles. Eu tiro do outro da venda. Na Meiuca, por enquanto. Acho que eu não vou vender ninguém não, cara. Talvez eu vou colocar pra venda. Esse Slimane aqui. E se vender legal. Se não vender, tá legal também. Quanto menos jogadores aqui. Menos problema de gente querendo jogar. Atacante. Eu tenho bastante. Eu vou manter o Ger Maior. E o restante aqui. Tipo, o Hackford aqui. O Zula. E até esse corninho aqui. Eu vou colocar pra vender. E vender uma graninha em caixa mais boizinho. E por ser muito ruim o McBurn. Vai que ele vende também, vai? Então, bora avançar aqui. E ver se teremos alguma novidade. Ó lá, quem diria. O atacantezão McBurn. Tem uma ofertinha dele aqui, ó. Por 3 milhas. Vamos lá ver que oferta é essa aí. Ó lá, o Brentford quer ele por 3 milhões. Eu vou negociar. Dá pra conseguir um precinho melhor nisso aí, tá? Bora negociar um pouquinho aqui. Olha eu aí, ó. Receba o homem. Calvo demais. Muito calvo. Oi, bom. Ai, que bom que eu ter você aqui, hein. Ai, vamos negociar. Vamos, ai, sinta aqui, vai. Ai. Vai muito. Vocês querem pagar 3 milhões, né? Eu quero um pouquinho mais de dinheiro. Eu quero 1 milhão a mais. Eu quero 4. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver. Certo. Não esperava negociar um simples. Achei, ele aumentou pra 3 e 100. Ah, te lascar, corno? Pera aí. Vamos fazer um meio termo aí, né? O patrão joga duro. Bora conseguir 3 e meio. Vai, 3 e meio. Se não quer, se lasque. Ih, o cara tá P, hein. O cara tá P. Caraca, ele quer oferecer 3 e 150. Ah, se lasque. Leva esse bosta embora logo, vai. Agora falta, então, o McBurn definir salário com o corno lá. Definiu o salário, ele vaza. Ó, e quer me dar boas-vindas, tá? Então, o prazer é meu. Tá um pouco chateado, quero te vender? Ah, precisamos de dinheiro. Eu sei que tem esse motivo, não sei o quê. Eu quero dinheiro. Ozula? Também quero dinheiro, Ozula. Se lascar. Vou mandar o olheiro observar esse adarábio aqui. E ver qual é a situação também da lenda balena. Ó, querem pagar aqui 600 milhas no meu querido Hackford, né? E é, rapaziada. A lenda deixa o clube. Cabisbaixo. A barba feita. E eu vou acompanhando até a saída. Ele com ódio mortal de mim. Se eu pegar o Brentford, ele vai querer meter o sabugo em mim. Não deram nenhum cumprimento. É, parceiro da vida é assim. E é isso. Foi embora, mas pelo menos ganhamos ali, ó. 3 milhas. Pra eu poder investir em alguma coisa, ó. E conseguir uma negociação. Ah, legal. Negócio excelente. Acho que os caras não iam oferecer muito mais por ele, não. E falando em oferta, temos uma oferta aqui pro Jebson, né? A lenda. E é que eu vou aceitar também. Vou negociar não. Tá bom. Ih, rapaz. O pessoal também quer o Serik. Vai embora também, amigão. E lá se vai mais um. Cabisbaixo. Quase chorando. Falando. Foi só esse cocô entrar aqui. Esse calvo que eu tô tentando que ir embora. Agora quer começar a dar certas coisas? Não ia, cara. Relaxa. Vai com Deus, Arker. Pelo menos deu ali um bom valor pro time também. Eu gostei. E ó, o Seri não chegou a um acordo com o cara querer contra ele. Que merda. E temos uma oferta pelo volantão Norwood, cara. Isso aqui é interessante. Só que nele, eu acho que eu vou negociar um pouquinho. Olá, olá. Bem-vindo. Eu sou o boss. Implante capilar. É nóis. Seguinte, minha lenda. Eu quero no jogador pelo menos uns 3,6 centos. O que você acha? Ai, é muito alto. Eu quero fazer uma contra-oferta. Deixa eu ver se eu consigo enviar algum jogador aqui na negociação. Que tal então, cara, que você me der só 100 mil a mais? Vai, cara. Tô chorando miséria aqui. Legal, legal. Com uma clausa de venda ali? Tá aceito, tá aceito. E o time parece uma peneira, hein? Só sai jogador, só sai e não entra ninguém. Boss, cadê a contratação, boss? Por enquanto, tamo dando aula aqui. Tá em contratação, pô. Só anotar. E um dos olheiros achou esse jogador aqui, negada. Ángel Gomes, 7,6 de over. Com chute colocado, firula, trivela. 4 de fintas. Com fôlego interessante. Stats. Até que bons. 5,4 de perna ruim e novo. Então, vou pedir pra observar ele aqui. E eu acho que eu vou abrir negociação com esse cara. Nosso olheiro, acho também a cartinha do Exposito, hein? Exposito já é 5,5. Também tem bom atributo especial. O outro corner é um pouquinho melhor, mas vamos ficar na observação. E é o seguinte. Sheffield tá com investimento. A gente na primeira da Inglaterra, na Premier League. Esse Thomas Lemar aqui, cairia muito bem com a gente. E eu vou tentar fazer essa negociação aí. Vamos chamar o Diego Simeone para vir aqui no nosso time. E ver se ele concorda em dar pra gente o cara. Bem-vindo, Simeone. Tudo bem com você? Minha lenda. Senta aí. Quer uma aguinha? Tem uma Bioleve aí? Pode tomar, pô. Pode tomar. Seguinte, queridão. Eu queria propor uma transferência. E é o seguinte. Eu tô com um cash aqui. Eu pago trintão nele. Olha o Lemar, trinta milhão é triste, hein? Eu pago vintão nele. Vamos ver se ele não vai ficar P comigo. Ih, rapaz. O cara viajou à toa. Eita. O cara tá P. O cara tá P. É. Deu certo, não. F. Isso é o xingando, hein, Ner? A gente não sabe falar. E ó, o seguinte. Fomos convidados para jogar um pré-temporada, hein? Champions Trophy. Com times de stags ali, Valencia, Union Berlin, que na Champions e tal. Cara, eu vou aí todo respeito a quem paga mais, que no caso é esse aqui. E os cara quer comprar meu goleiro, hein? Não. Eu não lembro se coloquei para vender o Fleck ou não, mas 1.7 milha. Não, acho que tá bom de vender o jogador já, já mesmo. Parei de vender. Beto. Oh, pretendo delegar, cara? Que isso? Eu não quero, não. Deixa quieto. E mais um, deixa o clube e ninguém chega. Ninguém chega com esse time aqui, velho. O negócio tá ficando crítico, hein? E mais um negócio perfeito do boyzinho. Quer saber? Eu vou tentar mais uma vez aqui a contratação do Lemar, velho. Não é possível. Simeone, desculpa aquela vez lá, carô. Eu sei que é longe, né? Madrid, na Inglaterra. Mas bora tentar mais uma vez, colega. Perdão aquela vez lá. Não, relaxa, relaxa. Não, tudo bem. Vamos lá. Seguinte, colega. Eu vou querer mandar na lenda 35 milhões, pra você ficar feliz. E ainda vou colocar uma cláusula de venda aqui, meu querido. De 25% caso eu venda ele. Porque eu não quero vender mesmo. O que você acha dessa oferta, meu querido? Caraca, você quer 46 milhões nesse cara? Vai tomar no seu f... Vai, Simeone, vai se f... Foi mal, perdi a linha. Enfim, rapaziada. Comenta aí alguma contratação possível e realista aqui na conta. Porque, velho, como vocês podem ver, tá fácil não. Também fiz um acordo aqui com o time, que mesmo os negociados, eles vão fazer uma despedida nesse torneio aqui da Copa Inter-Europeia. Ou seja, mesmo quem eu vendi, vai ficar à disposição ainda pra jogar o torneio e depois eles vazam. E agora é o seguinte. Vamos enfrentar o Empoli aqui, né? Na estreia do torneio. E comenta-me aí se por acaso você acha que seria realista eu contratar esse Jonathan David aqui. Tô com vontade de pegar ele? Mas não sei, talvez tenha opção melhor, indica aí. Iremos a campo com esse time aqui mesmo. Maravilhoso, incrível, perfeito. E vamos lá, é a estreia. Tô contigo e não abro quem leva hoje. Vamos descobrir juntos logo mais. E aí, será que dá? Fique de olho, eu conto pra você. Aqui, EA esporta ao vivo. E vamos lá, que Deus nos abençoe aqui. Já meti o time no defensivo, bora não tá vencendo aqui, velho. Nossa, que desarme preciso, hein? E na hora certa, velho. Ia me lascar se não tem aquele desarme ali. Vamos, time. Colibar ali. Ai. Ai. Uma coisa que manobrar uma marreta, gente. Vamos. É só bater. Ai, boa chance, boa chance. Agora, lascou, foi tudo. Bela, time. Bela. Defensivamente, tamo bem. Vamos lá. Será que chega ali? Será que chega ali? Ai. Belo desarme. Isso aí quebra. Quando o chutão vira passe, quebra o boyzinho. Vamos, Lewy. Você é lenda, garoto. Vamos, Traoré. Vamos, Traoré. Vamos, Traoré. Vai, Sinta. Eita, que ganhou do Van Dijk. Respeita, meu bronzezinho. Respeita. Um gol. Vamos, time. Eu chutei a bola ali. Meio até sem pretensão de fazer nada. Fiquei surpreso realmente, cara. Que gol, time. Vamos. Fiquei surpreso. Pô, achei que tava até impedido ali. Pô, não tá impedido, não. Mas é nóis. Belo gol, 1x0. E todo respeito, 1x0 é goleada. Agora vamos ficar bem encolhidinho. Sem antijogo, mas, né? Será que chega essa bola aí? Será que chega essa bola aí? Que defesa do colega, gente. E agora eu me lasquei. Isso por um dia sair, né? Bola desgramada. Tô aí. Eu tô aqui também. Eu tô. Eu tô. Ai, afastei, mano. Afastei. Vamos lá. Aí eu gosto, colega. Aí eu gosto. Aí eu gosto demais essa bola aí. Dá pra correr um pouquinho ainda. Ah, não. Pô, velho. Tava saindo, bicho. Tava saindo na tranquilidade. O jogo deu o chutão pra mim. Pô, é sacanagem, hein? Vamos. Calmou. 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 Calmou, time. Calmou, time. Acabou, time. Ai. Tá cagada. Calmou, time. Ai, acaba, juizão. Acabou. E é isso, hein? Que vitória. Lucas Boss comemora esse calvo sem vergonha. O time se abraça nessa primeira vitória na temporada. Coisa linda, coisa linda, coisa bela. Arker, o autor do gol, comemora bastante. O pessoal vai saudar a torcida. Olha que coisa linda, hein? Ó. Boa. 1x0, United, Sheffield contra Empoli. Mas uma coisa é verdade. Pô, após essa partida aí, ficou claro que o time precisa urgentemente de contação. Não tem jeito. E vamos tentar contratar agora o Anhel Gomes. Valor de mercado, 16 milhas. Clário bom. Cara, vamos ver. Chegou aí o técnico do Lille. Faz total sentido uma contratação dessa. Se não é um jogador jovem, da Liga Francesa, caberia bem aqui no Sheffield. Como eu não quero perdê-lo, já vou começar alto aqui na negociação. E vou dar pro cara 17 milhas. Vamos ver o que o professor acha. Olha aí. Oferta justa, assinar papelada e... Bom, calma aí que foi só uma parte, né? Fechei com o time. Agora tem que negociar com o jogador. Vamos chamar o Anhel Gomes pra um almoço. Ou café da manhã, talvez seja melhor assim, né? Vamos que vamos. Uma coisa é fato, ele vem pra ser crucial. Nisso aí, é tranquilo, é nóis. Vamos oferecer um contratinho. Como ele é jovem, 4 aninho, né? 4 aninho tá bom. O corno não quer colocar uma multa recisória. Porém, eu quero, pô. Eu vou dar uma contra-oferta aqui. Eu quero uma multinha de pelo menos 10 milhões de euros, né, pô? Porque senão fica fácil. Aceitou? Olha o brownizinho, que delícia ali. Ele quer um salário de caraca, de 42 pila, mais luvas e bônus por 20 partidas. Vamos fazer uma contra-oferta. Eu aceito o salário, aceito a luva, porém vou remover o bônus. Aí se ferrar, vai o Jack Chan do cacete. Aceita essa merda logo, vai. E olha aí, eu acho que agora é a apresentação do homem. Cabelinho lindo. Cumprimenta aí o meu artilheiro, meu parceiro. Tamo junto, bem-vindo. Comissão técnica. Corre na esteirinha aí, faz o teste físico. O bracinho tá fino, hein, parceiro? Vamos ter que fazer uma musculaçãozinha. Vamos treinar, vamos treinar. Companheiros, vamos conhecer o corno. Todo suado. Brincadeira, tá lindo. Angel 7, hein? Aí sim, agora podemos fechar o episódio com pelo menos uma contratação aqui para o time. Faz o Homem-Aranha aí. Fizemos um negócio aqui. B, né? Podia ser um pouco melhor, ele pediu muito caro. Eu tava com medo de começar a fazer muita exigência. Eu fazer exigências e diminuir as coisinhas e acabar perdendo o jogador. Falei, não, mano, tá bom já. Tá fácil mesmo. Tentaremos ir atrás de mais alguns jogadores e concluiremos a Copa no próximo EP. Pra não perder, tá ligado já, né? Tem que estar inscrito aqui no canal, com o sininho ativado. Comenta aí o que você achou da ideia da série aqui. Te agradou? Sim ou não? Seu comentário é importante. E bora tentar engajar bastante nessa série aqui, né? De comentar bastante, deixar o like, visu. Porque quem sabe a EA vendo que o pessoal tem interesse em um modo carreira no mobile, quem sabe ela não se planeje pra trazer, né? Seria muito legal. Aí, tchau aí, mequete. E entra aí, ó, o Gomes na EMI. Ainda precisamos de um atacante e um meio campista, porém, isso aí é cena do segundo episódio. Fechou? Pra não perder, like, se inscrevam, ativem o sino. E falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.